Graça e Paz Family Vamos cantar uma canção ao cordeiro 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 Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor? Diga quem Ele é Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro O mais alto que puder, diga quem é como Ele Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Diga que Ele é Santo Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Santo, és incomparável Honra, glória e céu pra sempre 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 Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Não há outro como Tu Rei na sobra, terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Aleluia